Irmãos e irmãs, por onde Jesus passava, realizava milagres e sinais. Seguindo o seu exemplo, devemos ser testemunhas permanentes de sua graça. Rezando pelos doentes e enfermos, no quinto dia da novena das Santas Chagas, pedindo curai as feridas afetivas, iniciemos esta Santa Missa cantando. O amor de Cristo quem nos separará, se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar, o amor de Cristo quem será? Nem a angústia, nem a fome, nem nudeza ou tribulação. Perigo ou espada, toda perseguição. Quem nos separará, quem vai nos separar, o amor de Cristo quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será, quem será contra nós? Quem vai nos separar, o amor de Cristo quem será? Queridos filhos e filhas, sejam todos bem-vindos. Obrigado Cláudia, obrigado ao ministro Fernando, que conduziram esse primeiro momento de intercessão. Vale a pena chegar antes, não vale? Quem acha que sim? Levante a mão. Louvado seja Deus. Momento de profunda intercessão. Você que está em casa acompanhando pela TV Evangelizar, que acompanha pela M1460 e a Renova FM 90,9, agora transmitindo também a Santa Missa. Vamos juntos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo, no Espírito Santo, esteja com todos vocês. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Para bem celebrarmos esta Eucaristia e aproveitarmos os frutos que dela provém, façamos o nosso exame de consciência. No momento de recolhimento, a liturgia de hoje nos mostra, nos apresenta, Jesus que cura um mudo surdo, um surdo mudo. E ao mesmo tempo, Jesus que se compadece das multidões. Senhor, faça, abra os nossos ouvidos, para que possamos ouvir, proclamar Tua Palavra. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço a Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. E vamos juntos, a oração de todos os dias, em plena novena, e nós estamos, vamos repetir. Curai as feridas afetivas. Senhor das Santas Chagas. Curai as feridas afetivas. Senhor das Santas Chagas. Curai as feridas afetivas. E juntos, rezemos. Por Suas Santas Chagas. Suas Chagas gloriosas. O Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus. Foste levado na cruz, para que por Vossas Santas Chagas, sejam curadas as nossas almas. Eu vos louvo e agradeço, pelo Vosso ato redentor. Carregaste em Vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas Vossas Santas Chagas, coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias. Minhas enfermidades físicas e psíquicas. Meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em Vossas Santas Chagas, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual a intenção? Qual o Seu pedido? Apresente aqui os que estão em casa. Senhor. Ao mostrar Vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, e o mandando tocar em Vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em Vossas Santas Chagas, e por mérito desses sinais de Vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de Vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Oremos. Mais uma vez, coloque a sua intenção. Colocar nossos colaboradores é pedir bênçãos àqueles que com generosidade nos ajudam na obra. Sildinéia, Donizete, Alves Pereira, de Araucária, Sílvia Maria Barbosa, de Brasília, também, rezando e acolhendo a caravana do Paraguai Santa Rita, e a caravana Amigos da Paz, de Sobral e Alcântara, Ceará, que estão aqui. Minha saudação. Ó Deus Todo-Poderoso, salvação eterna dos que creem, ouvi compassivas nossas preces, em favor de Vossos servos e servas doentes, para que recuperada a saúde, vos rendam graças na Vossa Igreja, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Atentos, acompanhemos a liturgia da palavra. Profecia de Euséias. Assim fala o Senhor. Eles constituíram reis sem a minha vontade, constituíram príncipes sem meu conhecimento, Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para a sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel, um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisa que não lhes toca. gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O responsório de hoje é o Salmo 113, que tem por antífona. Confia Israel no Senhor. Todos, confia Israel no Senhor. Salmo de Emos. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos, ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Confia Israel no Senhor. Tem boca e não podem falar. Tem olhos e não podem ver. Tem nariz e não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Confia Israel no Senhor. Confia Israel no Senhor. Com alegria, aclamemos o Santo Evangelho cantando. Amém. 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 Percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não tem pastor. Então, disse aos discípulos, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe, que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos e amados, filhos e filhas, neste santuário, aproveito para, de uma forma mais livre, aonde está a caravana do Paraguai, Santa Rita do Paraguai, que estão aqui? Levante uma salva de palmas, sejam bem-vindos. Caravana Amigos da Paz, do Ceará, Sobral e Alcântara. Eita, louvado seja Deus. E é um prazer recebê-los e todos os que vêm de fora, de outras localidades. E você, que está sempre conosco aqui, é nosso paroquiano, faz parte do santuário, fiel, dizimista, sempre presente. Filhos e filhas, hoje a liturgia nos fala, Jesus, no Evangelho, primeiro é apresentado a Ele um homem mudo. Um homem que não consegue falar. E o texto de Mateus diz, tomado por um demônio. E de fato, Jesus faz uma grande, uma grande coisa, uma grande manifestação, expulsa o demônio. E o homem começa a falar. Se você perceber, em Mateus, e isso se repetiu semana passada, em vários textos, a presença de Jesus, lembra dos gadarenos, a presença de Jesus, lembra dos doentes, a presença de Jesus, e continua o Evangelho dizendo, afugenta a enfermidade, expulsa demônios, reabilita a pessoa, traz uma vida nova. Por isso, nós estamos numa novena das Santas Chagas, hoje, e assim foi a intercessão, pedindo, Senhor das Santas Chagas, curai as feridas afetivas. Ô sacristão, vai meu filho. Quinto dia, pelas Santas Chagas de Jesus, curai as feridas afetivas. Pelas Santas Chagas de Jesus, curai as feridas afetivas. A gente não pode esquecer, é importante a gente frisar, a Cláudia rezava, o Fernando rezava, o ícone foi passado, nós não podemos perder o que é que nós estamos pedindo a Jesus. Claro, a Eucaristia, como um tal, como tal, ela nos favorece em todas as nossas necessidades. A Eucaristia, ela, como a oração mais completa, plena, ela nos nutre e nos ajuda naquilo que nós precisamos, que a nossa consciência tem clara e aquilo que também não temos claro. É uma graça vivificante, é uma graça transformadora, mas nós estamos focados, e essa é a proposta de uma novena perpétua, focados agora, em olhar para as nossas feridas afetivas, e não são poucas. Lembremos, vamos voltar um pouquinho, quem escutou as 10 horas hoje, que desespero daquela filha de Deus, de Recife, 12 anos casada, agora, 6 anos, o marido, ela partilhava, 6 anos, de traição, palavras dela, quando conseguiu uma estabilidade, começou uma vida promíscua, de traição, de mentira, e a proposta agora recente, olha, vamos viver juntos, na mesma casa, mas, vamos dar um tempo, você tem tua vida particular, eu tenho a minha vida, e em vez em quando a gente namora, indecente, claro, eu refletia com ela, e acolho, eu não estou ridicularizando, ali existe muita coisa, que precisa ser trabalhada, curada, é possível, um casamento desse, voltar? É, num perdão, e numa cura, a promiscuidade, eu dizia até, é um tema muito forte, e você fala, mas não é hora, para falar isso, é meio dia gente, mas, 6 horas da manhã, você liga a televisão, tem coisa pior, a questão da pornografia, da erotização, sem cair no moralismo, mas foi o que, no programa de hoje, a vida nos trouxe, para ser rezada, digo isso, porque nós estamos pedindo, a cura na vida afetiva, e nós não podemos, descuidar, da nossa afetividade, não podemos, colocar embaixo, do tapete, e fingir, que isso, não nos toca, todos nós, cada um, com a sua consciência, cada um, com humildade, Senhor, Senhor, das Santas Chagas, Jesus, misericordioso, olha, para mim, e tenha compaixão, como tiveste, da multidão, e aqui, cada um, tem que ser sincero, com Deus, não adianta, se esconder de Deus, a gente, quer se esconder de Deus, que tudo sabe, podemos, nos esconder, de nós mesmos, ou nos escondemos, dos outros, mas, o que é que diz, a primeira leitura, não me agrada, a gordura, não me agrada, vossos sacrifícios, não me agrada, porque, a mentira, a hipocrisia, felizes somos nós, e essa é a primeira reflexão, se nós mergulharmos, nessa novena, mergulharmos, nessa proposta, e com muita, humildade, sem humildade, não dá, Senhor, olha para a minha vida, afetiva, e me ajude, me ajude, a enxergar, além, das minhas paixões, me ajude, a enxergar, além, daquilo, que o Senhor, quer em minha vida, além, das minhas, dos meus, grilhões, mas, o Evangelho, tem mais elementos, existe ali, uma calúnia, e o oitavo, mandamento, da lei de Deus, não levantar, falso testemunho, Jesus, opera o milagre, faz um exorcismo, e Jesus, é caluniado, é pelo, príncipe, das trevas, que ele manifesta, que faz, o que faz, impressionante, que, Jesus, nem dá resposta, a calúnia, foi feita a Jesus, mas, ele, consciente, do que estava a fazer, e da sua missão, continuou, pregando, nas cidades, nas aldeias, enquanto, uns, fazem chacota, o que poderia, causar, o mal-estar, a multidão, segue, e Jesus, tem compaixão, é tão precioso, esse aspecto, Jesus, tem compaixão, se há, essa compaixão, de Jesus, em relação, a multidão, há uma compaixão, em relação, a nós, repito, porque, às vezes, nós temos, uma, uma, uma relação, com, com Jesus, que não é, de quem quer, nos ajudar, se tem algo, que o Senhor, quer, e ele deixou claro, eu vim, para os pecadores, eu vim, para os doentes, quem precisa, de médicos, são os doentes, então, vamos ter coragem, de nos desnudar, diante de Jesus, e dizer Senhor, eu sou a porção, eu sou uma parte, eu faço parte, dessa multidão, que o procura, tenha compaixão, um outro elemento, aparece, no Evangelho, que Jesus, se dá conta, que a multidão, é numerosa, e que os operários, são poucos, aqui, os bispos, vem logo, o mês vocacional, em agosto, nós deveríamos, intensificar, nossas orações, para que o Senhor, envie operários, sem dúvida, pelas vocações, sacerdotais, nós devíamos, intensificar, também, pela religiosa, mas, nesse ano, do laicato, ano dos leigos, nós deveríamos, pedir Senhor, desperte, nos leigos, em mim, você deveria pedir, em quem está, perto de mim, um desejo, de trabalhar, na tua igreja, um desejo, seja, numa pastoral, no movimento, e aqui, meus irmãos, não existe, cargo importante, na igreja, o corpo místico, de Cristo, no corpo místico, de Cristo, o pé, é tão importante, quanto a mão, ou os olhos, perca o pé, e você vai saber, quanto lhe faz falta, como nós, precisamos, rezar, desperte, pessoas, homens, mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, casados, solteiros, viúvas, separados, empenhados, na igreja, a messe, é grande, a nossa missão, é grande, claro, que devemos, rezar, para despertar, padres, despertar, religiosos, religiosas, mas, nesse ano, focar, nossa oração, para despertar, lideranças, despertar, pessoas, comprometidas, e são vocês, meus filhos, uma igreja, missionária, que passa, por você, aí, você vai dizer, mas, é muito difícil, a gente sofre, olha a calúnia, que Jesus, se você, for perguntar, para cada um, que está aqui, seja no altar, seja, os nossos queridos, que estão lá, na colhida, aqui, que ficam lá, na porta, se você, perguntar, para cada um, há razões, e motivos, para a pessoa dizer, é, não é fácil, não é filho, há razões, para a pessoa dizer, é, é bem melhor, ficar em casa, é bem melhor, sentar no banco, por, várias questões, incômodo pessoal, desafio, nesse frio, danado, não é povo, do lado nordeste, frio, mas estão aí, críticas, calúnias, nunca está bom, é assim, se você faz, não faz, é complicado, mas, olha como Jesus, reage com a calúnia, passou, literalmente, entrou no ouvido, passou, mas é pelo príncipe, dos demônios, que ele expulsa, foi, continuou evangelizando, cada um aqui, pode oferecer, então, a mensagem, há muitos mudos, que precisam voltar a falar, há muito, muita boa nova, a ser proclamada, esse Jesus, compassivo, passivo, precisa, ser testemunhado, volto ao início, da minha homilia, na medida, em que nos deixarmos, curar, por Jesus, nós poderemos, servi-lo melhor, a partir do momento, que a gente tem coragem, de dizer, Senhor, eu quero te servir, sempre volte a Pedro, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes, tudo, tu sabes, que eu te amo, nessa palavra de Pedro, tem toda a fraqueza, nessa palavra de Pedro, que há pouco, foi proclamada, dias atrás, ainda eu acho, que no ouvido de Pedro, estava, o som do galo, cantando, o eco, daquele galo, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes, que eu te amo, que a gente, pudesse dizer, Senhor, me cure, para te servir, me ajude, a enfrentar, as minhas, fraquezas, por fim, eu só, queria mais uma vez dizer, a mulher de hoje, no rádio, ela traz uma temática, bem propícia, para a novena hoje, a vida dúbia, 12, 16 anos, e aqui não falo, para condenar, eu falo, porque, o descuidar, dessa, desse aspecto, da afetividade, da sexualidade, a pessoa, se machuca, e faz sofrer, quem está próximo, terminado, eu quero agradecer, e ao mesmo tempo, motivar, amanhã, quarta-feira, Mariana, amanhã, nós começamos, sete e meia, meio-dia, um novo novenário, minha família, no doce olhar, da mãe de Guadalupe, vamos repetir, nossa senhora de Guadalupe, minha família, no doce olhar, da mãe de Guadalupe, vou dizer de novo, amanhã, convido você, que está em casa, minha família, no doce olhar, da mãe de Guadalupe, está chegando, as esteiras, por isso, ainda não está formado, mas já tem uma cara, a roseira, de nossa senhora, de Guadalupe, e você, muita gente, vai trazer amanhã, não vai? quem vai trazer? e amanhã, como é de costume, tem a troca do manto, ao meio-dia, e os ministros, vão passar, com aquele avental, e no avental, olha que coisa linda, que eu ganhei, olha a criatividade, dá um close aqui, você que está no meio, olha essa mulher, primeiro um perfume lindo, fez, eu acho que é crochê, isso aqui? é crochê? e ela fez, e colocou, já preparando para mim, colocou o nome, José Jácono, Joana, Antônio Carlos, Jandira, e família, Maria Aparecida, minha irmã, tem meu nome, Padre Reginaldo, amanhã, eu vou colocar no Roseral, depois ganhei essa, e essa aqui, olha que coisa linda, tem gente que está fazendo, e está deixando aqui, aonde quem não sabe fazer rosa, vai colocar o nome da família, então para amanhã, se você não tem, vai ter algumas, mas cada um sabe ser criativo, aí você vai colocar no avental, e depois da missa, a nossa equipe, vai preparar o grande Roseral, mas por quê? porque na verdade, a gente sabe, que as coisas tem que ser de raiz, e Nossa Senhora de Guadalupe, o primeiro milagre, foram as rosas, comprovando, para Juan Diego, e para o bispo, então você vai deixar, a tua família, numa rosa, na roseira, que é Nossa Senhora, e vai florir, na tua família, coisas boas vão florir, na tua família, vai exalar a santidade, na tua família, vai exalar o amor, na tua família, vai exalar a graça de Deus, porque a roseira, é Nossa Senhora, amém, uma salva de palmas, a Nossa Senhora, e juntos, vou deixar minhas rosas aqui, para não perder, no altar não se deve deixar, deixa lá no banquinho, para mim, por favor, vamos ver a criatividade do povo, está sendo muito criativo, isso é bonito demais, vamos de joelhos, primeiro, tem as preces, não se substitui a prece, e depois a ladainha, após cada prece, rezemos, Senhor, enviai operários, para a vossa messe, Senhor, enviai operários, para a vossa messe, dai forças, a vossa igreja, para que se mantenha forte, e perseverante, na luta contra o mal, nós vos pedimos, Senhor, enviai operários, para a vossa messe, suscitai em nossa comunidade, trabalhadores, para a messe, e abençoai todos os movimentos, e pastorais, para que permaneçam, perseverantes no serviço, nós vos pedimos, Senhor, enviai operários, para a vossa messe, livrai os doentes, e enfermos, que vos apresentamos, de todos os males, do corpo, e da alma, pois cremos, que podes curar, as nossas feridas, nós vos pedimos, Senhor, enviai operários, para a vossa messe, de joelhos, a ladainha, Senhor, tem de piedade, de nós, Senhor, tem de piedade, de nós, Cristo, tem de piedade, de nós, Cristo, tem de piedade, de nós, Senhor, tem de piedade, de nós, Senhor, tem de piedade, Amém. Piedade de nós, por vossas mãos benditas e feridas, abençoai-nos Senhor, por vossas mãos poderosas e feridas, abençoai-nos Senhor, por vossas mãos benignas e feridas, abençoai-nos Senhor. Por vossos pés incansáveis e feridos, abençoai-nos Senhor, por vossos pés sacrificados e feridos, abençoai-nos Senhor, por vossos coração sensível e ferido, abençoai-nos Senhor, Por vossos coração compassivo e ferido, abençoai-nos Senhor, por vossos coração fonte de misericórdia, abençoai-nos Senhor, Santas chagas dolorosas e gloriosas, louvor a vós ó Cristo, santas chagas sinais de obediência ao Pai, louvor a vós ó Cristo, santas chagas sinais do amor, Louvor a vós ó Cristo, santas chagas símbolo da imolação, louvor a vós ó Cristo, santas chagas marcas da paixão, Louvor a vós ó Cristo, santas chagas provas da ressurreição, louvor a vós ó Cristo, santas chagas tesouro inestimável de graça, louvor a vós ó Cristo. Ponteiro de Deus Ponteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos Senhor Ponteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Ouvindo Senhor Ponteiro de Deus Ponteiro de Deus Ponteiro de Deus Que tirais o pecado do mundo Prende piedade de nós Tomemos Tomemos Ponteiro de Deus 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 oferendas, façamos nossa oferta material. Você que nos acompanha, participe da quarta etapa da campanha das Santas Chagas. Neste mês de julho, contemplamos a chaga da mão esquerda de Jesus, pedindo a virtude da mansidão. Sua doação extra é para a expansão da TV Evangelizar na região Centro-Oeste. Torne-se um associado fiel, ligando para 0 operadora 41-3221-6060, no dígito 1. Cantemos. É o dízimo sem dor, que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador, compromisso na igreja. É o dízimo sem dor, que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador. Compromisso na igreja, vem ser dizimista na comunidade, caminho seguro de verdadeira fraternidade. É o dízimo sem dor, que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador. Compromisso na igreja, é o dízimo sem dor, que nos mostra com certeza, gratidão ao Criador. Compromisso na igreja. Orai, irmãos e irmãs, para que esse nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai, Todo-Poderoso. Receba o Senhor por Tuas mãos este sacrifício, para a glória do Seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, de quem depende a nossa vida, acolhe essas preces e oferendas pelos nossos irmãos e irmãs enfermos, para que nos possam alegrar com a cura daqueles que nos inspiram tantos cuidados. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Filhos e filhas, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Então, se está em Deus, demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele é a Vossa Palavra Viva pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria. Ele, para cumprir a Vossa vontade e reunir o povo santo em Vosso louvor, estendeu os braços na hora da Sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por Ele, os anjos celebram Vossa grandeza. Os santos proclamam Vossa glória. Concedem-nos também a nós, associar-nos aos Seus louvores, dizendo a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a Vossa glória. Osana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Na verdade, eu Pai, Vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o Vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, Vosso Filho e Senhor Nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu. E o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por Vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em Suas mãos, deu graças novamente. E o deu a Seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por Vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a Vossa morte e proclamamos a Vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e a ressurreição do Vosso Filho, nós Vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e Vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na Vossa presença e Vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós Vos suplicamos que, participando do corpo e o sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso arcebispo José Antônio Peruso, Hamilton, Francisco, Pedro Fedalto e todos os ministros do Vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de modo particular, sétimo dia de Ademilson Aparecido da Costa, João Reis Rocha. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tendo piedade de todos nós, dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria Mãe de Deus, Nossa Senhora de Guadalupe, Nossa Padroeira, São José Providenciai, com os santos apóstolos, São Pio de Petreutina e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra, toda glória, agora e para sempre. Amém. Filhos e filhas, Ele assumiu nossas dores. Nós começamos a missa cantando isso. Veio viver como nós. Ele assume as nossas fraquezas para nos curar. Esse é o mistério que celebramos na Eucaristia. Com fé, confiança, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança. Aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz e eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai, Espírito Santo. Amém. Nestes santuários que acompanham pelos meios de comunicação, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dá-nos a paz. Completo em minha carne o que falta, a paixão de Cristo. Pelo seu corpo, que é a igreja. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que a Sagrada Eucaristia nos fortaleça na missão de testemunhar a boa nova de Jesus. Você que nos acompanha pela rede Evangelizar de Comunicação, faça sua comunhão espiritual, se assim desejar. Cantemos. Que bom Senhor, ir ao Teu encontro. Poder chegar e adentrar a Tua casa. Sentar, sentar-me contigo e partilhar da mesma mesa. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Te olhar, te tocar e te dizer, meu Deus, como és lindo. Ó meu Senhor, sei que não sou nada. Sem merecer, fizeste em mim Tua morada. Mas ao receber-te perfeita comunhão se cria, sou em Ti. Sou em Ti. Sou em Ti. Reza em mim. Reza em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Sou em Ti. Reza em mim. Reza em mim. Reza em mim. Minha alma diz, meu Deus, como és lindo. Senhor das santas chagas. Aqui recorremos toda terça-feira, no rádio, na TV, todos os dias. No terço às três horas da tarde. Basta uma gota do Teu sangue, Senhor. Cantemos. Senhor das santas chagas. Senhor das santas chagas. Sois o meu Deus e Salvador. Pétendor. Pétendor. Creio sem ter visto, mas vou ter lá a minha fé. Sei que uma gota do Teu sangue redentor Pode fazer um milagre acontecer, meu Senhor Basta uma gota do Teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do Teu sangue E eu serei libertado Nas Tuas santas chagas Venha a vitória Em pé Basta uma gota do Teu sangue E eu serei curado Basta uma gota do Teu sangue E eu serei libertado Nas Tuas santas chagas Venha a vitória O que nós vamos entregar Nas mãos? Vamos lá? Senhor Das santas chagas Sois o meu Deus e Salvador Amém Amém Oremos Ó Deus Ó Deus Único apoio da fraqueza humana Mostrai o Vosso poder em nossos doentes Afim de que restabelecidos por Vossa misericórdia Possam frequentar de novo Possam frequentar de novo a Vossa igreja Por Cristo nosso Senhor Amém Queridos filhos e filhas Antes de mais nada Ouçamos A mensagem Ainda podem sentar por favor Por gentileza Da Pastoral do Dízimo Que obrigado a todos que são dizimistas aqui E ao mesmo tempo Que sirva Para você que está me acompanhando Qualquer parte do Brasil Um estímulo para você pensar no Dízimo Da sua comunidade Ouçamos Gênesis 28 Versículo 20 e 22 E Jacó fez um voto Dizendo Se Deus for comigo E me guardar nesta viagem que faço E me der pão para comer E vestes para vestir E eu em paz Tornar a casa de meu Pai O Senhor me será por Deus E esta pedra que tenho posto por coluna Será casa de Deus E de tudo quanto me deres Certamente te darei o Dízimo Palavra do Senhor Graças a Deus Portanto Mais uma vez é o texto de Gênesis Na sua comunidade Seja dizimista Aqui neste santuário Você que participa aqui Seja dizimista E quem passa pelo santuário Porque é o lugar de passagem Sempre na porta Nós temos um envelope Tem lá né? Um envelope E nós vamos inclusive agora Fazer um novo Já pensando Para A sua doação Para a festa das Santas Chagas Mas você pode pegar o envelope E deixar Num destes Como chama? Cofre Urnas Falar cofre parece que é coisa chique Né? Nessas Nessas urnas O que eu peço É que não entregue na mão de ninguém Não desconfiando de ninguém Mas é que as coisas são complicadas Lá no Dízimo Eles já saem o recibo É impressionante Tudo transparente Aqui Coloque nessas urnas Nesses cofres É a sua doação E claro Quem puder Fazer uma doação A mais Nós aceitamos No livro ouro Que inclusive Nós estamos Para reformar É só uma questão agora De dias Graças a Deus A nossa capela O que eu quero fazer Um apelo Vocês Eu levei agora Não fui tão bem sucedido Quando eu pensei Mas vou continuar levando Agora tem São Paulo Depois vou para Canção Nova Vou levar Eu queria que você Por favor Tem gente que caravana de fora A gente confia Leva Ajude-nos É Ação entre amigos O primeiro prêmio É Uma viagem para a Terra Santa O ano que vem Que pode levar um acompanhante Vai comigo Que todo ano Eu vou para Pentecostes Então nós vamos oferecer Uma passagem Com um acompanhante E o segundo prêmio Uma televisão Agora a televisão Perdeu até o sentido O Brasil saiu da Copa Mas tudo bem Notebook Lavador Brincadeiras à parte Que pena Mas saiu Agora eu gostaria Que você levasse Por favor Nós temos muitos Nós não chegamos ainda A 40% Da nossa ação Então a gente está precisando De muita ajuda Que cada um Aqui pudesse levar Um bloquinho Não custa Tem gente que arremata inteiro Na viagem eu fiz O pessoal não estava querendo Eu cheguei e falei Fulano Toma Vitrano Toma Depois foi Foi desse jeito A gente resolve o problema Mas ajude-nos gente Nós estamos precisando De ajuda Nós temos uma obra Muito grande a fazer Amanhã é quarta-feira Mariana Então mais uma vez Agradeço quem fez Eu estou impressionado Além do perfume Com a qualidade Assim Coisa mais linda De feltro De crochê Isso aqui eu vou colocar A família inteira aqui Já está Por mais Então se você sabe fazer Faça Tem gente que está fazendo Não está Fazendo de feltro Deixando aqui Cada um traz E vai colocar Naquele manto Dos ministros Depois da missa Vai ser colocado Ali na roseira Porque O que está A gente já aproveita Filha Oh gente Why Dom Darcy Mandou eu parar De falar Oh gente Que é para mim Falar o why também Porque o povo mineiro Está reclamando Quem está lá A gente só vai remodelar Porque lá é provisório Está chegando as esteiras Hoje Então Amanhã Roseral de Nossa Senhora Queridos filhos e filhas Quinta-feira eucarística Eu espero vocês Ao meio-dia Às 18 Adoração às 19 Missa às 20 E o frio Aqui dentro não faz frio Sexta-feira Restaurai no vosso amor Sábado tem missa Domingo tem missa Hoje Dom Peruzi estará Às 14 horas Aqui no estúdio Com o programa Conhecendo a Palavra Primeiro programa Às 18 Segundo programa Logo depois Amanhã Dia 12 Dia 12 Que dia que é dia 12? Quinta-feira Quinta-feira Missa das Rosas Às 15 e 30 Então não vai dizer Que aqui na igreja A gente não reza Se a igreja está aberta Direto Só não reza Quem não quer Então amanhã Se você vier Tem a novena Às 3 e meia Eu estou no estúdio Você já fica Às 3 e meia E já fica Para as 8 e meia Cada um escolhe Então Não tem o que fazer Amanhã Quinta-feira À tarde Tem a missa das Rosas À noite Tem às 18 Adoração às 19 Missa às 20 Lembrando Que dia 16 Lá naquele altar Quem é que está lá? Nossa Senhora do Carmo Que vai cair Segunda-feira que vem É a madrinha da obra Minha madrinha E nós teremos Missa Solene 7 e meia da manhã Eu vou presidir Eu chego domingo à noite Eu estou na Canção Nova Pego o avião à noite Chego Mas 7 e meia Estou aqui Rezando a primeira missa E depois ao meio-dia Missa solene De Nossa Senhora do Carmo Com a benção Dos escapulares Eu tenho que explicar Que tem gente que pensa Que eu vou dar o escapular Gostaria de poder dar Não tem Então você adquire A gente abençoa E quem nunca recebeu Pela mão de um sacerdote Mas eu já uso o escapulário É só benzer e trocar Mas se você nunca recebeu Da mão de um sacerdote Eu vou colocar Fazer a imposição do escapulário Você entendeu a diferença? Quem já recebeu Precisa trocar Adquira A gente abençoa Você mesmo coloca Mas tem gente que nunca recebeu Da mão no escapulário De um sacerdote Então aí você vem No finalzinho Da primeira Ou da missa do meio-dia E eu faço a imposição Do escapulário Isso dia 16 Que mais? Está aparecendo O Jornal Nacional, né? Chega Muito recado Muito recado Dia 21, 22 Se tiver qualquer coisa De eletrodoméstico ali Que não joga no lixo Traga aqui Lixo eletrônico Lixo Lixo eletrônico Aniversário de casamento E cadê as caravanas O coordenador de caravanas Sempre tem um mimo Vocês são de onde? Qual bairro? A Branches A Branches 39 anos Marcelo e Maria 59 anos 59 anos Ela está de aniversário hoje Natalício E está fazendo aniversário de casamento Deus abençoe Abençoai Senhor este casal Derramando graças e bênçãos do céu Por Cristo Senhor nosso Uma salva de palmas Parabéns Duas vezes A santa? Não, ainda não Ainda não É verdade Ela fez a doação para a santa É verdade Queridos filhos Casamento também? Ontem 35 Vocês são de? Sobral Dom Vasconcelos Eu vou lá Ele me convidou Para não sei quantos anos Da Fazenda da Esperança Isso Abençoai este casal Derramando graças e bênçãos do céu Por Cristo Senhor nosso Amém Um pequeno mimo de nosso santuário Enquanto eu passo as pergindo Cantemos Hoje vou abrir Abençoai O meu coração E de peito aberto Vou pedir perdão Abençoai Hoje posso ver Abençoai O quanto magoei Feri Menti Usei Palavras Jurei Em vão Vou me apossar Da Tua Graça Meu Senhor Me banhar Das Tuas Águas Purificar Meu interior Bem-vinda Sou ser humano Sou imperfeito Mas em Deus eu posso confiar Meu coração ele vai moldar Me entrego por inteiro Sou ser humano Sou pecador O que já fiz eu não posso mudar Mas hoje quero dar o meu melhor Ser um instrumento Do Teu amor Coordenador da caravana Que Deus abençoe e te proteja Pequeno mimo Do santuário Obrigado por ter trazido E depois pra outra Que é de santa Do Paraguai Inclusive eu prometi o ano passado Esse ano eu vou Paraguai Santa Rita do Paraguai Aqueles que desejam a benção Venham à frente Enquanto cantamos Ao final Nós rezamos Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Roguemos ao Senhor Pelos méritos De Tuas Santas Chagas Por nossos irmãos enfermos E por todos aqueles Que tratam e cuidam Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que olheis com bondade Todos estes enfermos Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que lhes concedais forças Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que alivie o sofrimento De todos os enfermos Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que auxilieis com Vossa graça Todos os enfermos Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que sustenteis com a Vossa força Aqueles que cuidam dos enfermos Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Nós os pedimos Que concedais de novo a saúde A aqueles que aqui se apresentam Com enfermidade Pelas Vossas Santas Chagas Ouvindo o Senhor Oremos Senhor Que passaste pelo mundo Fazendo o bem E curando a todos Nós os pedimos Que abençoeis estes doentes Dá-lhes pelos méritos De Vossas Santas Chagas A força do corpo A firmeza do espírito Resistência na dor E saúde completa Para que voltando ao convívio Dos entes queridos Com alegria Vos bendigo Vós que viveis Reinais para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Esta é uma relíquia Do Santo Sepulcro Aonde O corpo de Nosso Senhor Foi colocado Devidamente documentada Uma relíquia Do túmulo Do sepulcro De Nosso Senhor Vida nova Em nossa vida Deus Pai Vos dê a sua benção Amém Deus Filho Vos conceda a saúde Amém O Espírito Santo Vos ilumine Amém A todos aqui presentes E os que acompanham Pelos meios de comunicação Abençoe-vos Deus Pai Filho E Espírito Santo Amém Vão em paz Que Cristo E Nossa Senhora Os abençoe Graças a Deus Sou ser humano Sou imperfeito Mas em Deus Eu posso confiar Meu coração Ele vai moldar Me entrego por inteiro Sou ser humano Sou pecador O que já fiz Eu não posso mudar